Olá pessoal, aqui é o Thiago do Aprendizagem Viva. Eu queria só fazer um comunicado rápido, dizer o seguinte, a gente teve muitos pedidos de várias pessoas que não conseguiram acessar as palestras nos horários determinados por algum problema técnico ou por questão de horário mesmo, então a partir de segunda-feira a gente vai estar exibindo algumas palestras especiais do congresso Aprendizagem Viva e vão estar disponibilizadas a vários horários do dia. Então fique atento à comunicação nos e-mails que a gente vai estar dizendo a programação e os horários. E claro, se você tem oportunidade, você tem a possibilidade de estar adquirindo algum acesso exclusivo, no caso acesso light ou acesso premium, fique à vontade e essa semana vai ser a semana para fazer isso. A gente está reformulando muita coisa, o Aprendizagem Viva está expandindo os horizontes, a gente está com vários planos de fazer um portal de troca de saberes bem bonito e isso, bom, daqui a pouquinho eu conto mais, a gente está agora reformulando como é que a gente vai fazer isso. A gente conta com o seu apoio, a gente precisa do seu apoio, então dá uma força, se você se sente tocado por este assunto, se você sente que é um bom investimento, por favor, agora é a hora de fazê-lo para que a gente possa continuar congregando um monte de conteúdo e um monte de coisa boa para continuar transformando a nossa aprendizagem cada vez mais viva. Agradecido e um bom dia. Tchau!